Bom dia, olha ali te olhando pro seu lado Eu vou tomar café mesmo, sem dignidade nenhuma, sem maquiagem Porque senão a gente vai perder o café E aqui já estamos o que? No ritmo, no clima Tá gostando de usar o canguru? Qual a sua experiência com o canguru? Muito bom Muito melhor, né? É, como é que ela gosta Ela gosta Ela tá precisando de gelada mamãe, né filha? Ela vê o mundo Agora ela vê o mundo, tá adorando E a gente agora vai tomar um cafezinho Já vou tomar uma roupinha de frio Tá muito frio E depois nós vamos caçar o rumo da rua Então, bom dia, segundo dia em São Paulo Vou tomar café, eu vou começar com frutinha white O suquinho de laranja, eu já deixei que eu não gosto no chão Pra não tá com a neném, eu vou tomar pro café primeiro E depois ele toma Ali está a mesa cheia de coisa gostosa Tem um monte de pãozinho do outro lado Que eu já vi, ó Já tô, ó De olho, ó Eu vou comer primeiro minha fruta Pra poder abrir o apelidinho Já estamos aqui, já estamos aqui, já vamos pegar o Uber É, isso Vamos entrar no Uber e a gente ir lá pro escritório do CBB Já fomos almoçar, estamos aqui, ó, no estúdio O povo tá trabalhando por ali, as meninas estão ali, a Ursula e a Luana E aqui, ó, é a parte precisa gravar Agora eu acho que a gente vai sair, vamos dar uma volta No Uber Ali, isso aqui na sua sala tá mamando, né? Aparece no blog que tá mamando, virando assim E eu comendo Se achando, comendo Tomando em Starbucks Muito gostoso A gente pediu de coco com macadamia E é gostoso Primeira vez que a gente prova do Starbucks Muito bom Chegamos lá do escritório do CBB Vocês viram lá no Uber E agora a gente veio aqui no último andar do prédio Que é onde Huffed up Não sei como é que fala Huffed up É décimo sexto andar Aqui do prédio Aí tem vestiário E tem sauninha Sauninha Coisas que não usaremos Não é verdade? Não, tá desligada Tá desligada Não tem ninguém É escuro, né? Sauna é escuro A neném tá dormindo No colo de papai E aqui eu vou mostrar pra vocês Esse pedacinho aqui Vou virar a câmera Pera aí Ó, que bonitinho, gente Super favorece Um look do dia Só tem a gente aqui Tá? Vou vir aqui todo dia tirar foto De look do dia Porque a recepção tá escura Eu tirei lá agora Mas tá escura Tem umas mesinhas E tem aqui a parte da área da piscina Que eu subi nesse pedaço Aqui A piscininha 98 cm de profundidade Rasinha Se tivesse calor Até dava mergulha Que eu trouxe biquíni Se bobear A gente até entra Do jeito que a gente é doido E olha aqui Vou dar com as duas mãos do celular Porque, né? Ai, gente Eu sinto frio na barriga Quando eu olho pra baixo Assim Ai, Jesus A comida tá querendo voltar Não, não tenho medo de montar a rua Sem parque Não tenho medo dessas coisas Mas quando eu olho em prédio assim Eu sinto uma agonia Não sei se é só comigo Com vocês acontece isso Aqui, ó A vista São Paulinho São Paulo tem muito prédio, né, gente? Olha isso Olha Eu estou Esse bairro aqui que a gente tá Se chama Jardins Já já vou provar meus looks Ó Chegamos E eu vou fazer o que de novo? Exitar vídeo Vou liberar um vídeo agora pra vocês Estão vendo? Conversando O Bruno tá gravando no celular Ela tá conversando Ela gosta de, sei lá Fomos lá na rua Ela chorava Ficou querendo mamar o tempo todo Deu trabalho Agora que a gente tá deitada ali, ó Tá batendo papo Conversando, não? Só o que você tá gravando stories, né? Só ela no meu stories Só ela no stories do Bruno Bruno Tomes Bruno Tomé S, né? Aí vocês vão ver lá Ela falando a beça Aqui é o hotel Onde nós estamos hospedados É o Transamérica Muito bom, por sinal Fica muito bem localizado Uma área muito boa É um pouquinho mais de 100 metros É onde eu cheguei A Avenida Paulista Tem um pedacinho da Avenida Paulista pra você Estamos prontos pra sair, ó Botei até cílios, ó Botei uma roupinha aqui Uma saia com bolso Uma transparência Uma jaqueta A gente se calou E tô de botinha E tá uma bagunça E até fralda, né? Prozora Nossa senhora E o Bruno tá pronto com a neném E partimos A gente vai pra Pra um jantar Lá na casa da Ana Uma pizza Antes de pizza Você vai ter papo Fofocar e se divertir lá com o povo Antes do CNB Todo mundo sabe Vim pro São Paulo Pra CNB Que é amanhã Uhul Conferência Nacional de Blancos Então a gente tá indo Já pediu o Uber Já tomo atrasado E de lá eu mostro mais Beijo Que riqueza Muito do chique Olha o prédio, né? Uma coisa meio Um viandos Meio antigo A polêmia escura Mas é chique Muito seca A gente tá esperando o elevador Tá friozinha A Alice dentro do hotel Está maravilhosa Quando chega na rua, né? Entra no Uber Ela começa a ficar chatinha Ela começa a ficar enjoadinha Não sei por quê Ela tá gostando de ficar só no hotel, né? Filha, que tá quentinho Aqui tá frio Enquanto chega o elevador A gente espera Chegamos aqui A Alice dormiu Olha o tanto de mulher, gente É o casting todinho Faz todo o seu bebê Tá muita mulher aqui A gente tá conversando Ela tá dando instruções Pra CNB de amanhã Aqui tá uma azul Tá uma bagunça Que eu vou mostrar pra vocês A Alice é com a dor Ó, deleitadinha A Mari tá na turma dela A Mari, o Merim A Dai A Dai que nos conhece Do ano passado A Mari não tem o meu pessoal Agora é só visual É Ela tá se comportando Tá se comportando direitinho Tá marizona Que sonho 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 Tá todo mundo reunido Aqui pra ver a raca Nos legendários E a Alice Domou de conta Do colo da Shaban Aqui ó Eu tô tão longe Da Dinizinha Muito bonita Deu uma folguinha Pro meu braço Né Tadinha E ela tá matando A saudade Da filhadinha dela Com a Alice Tá confortadinha E o povo vai fazendo bagunça Gritando E ela nem aí ó A gente saiu lá de cima Do apartamento Eu vim esperar o Bruno aqui Que ele vem me encontrar Aqui pra gente pegar o Uber Eu tô esperando aqui ó Naquela recepçãozinha Que eu mostrei pra vocês Sentada aqui com a Alice Ela está acordada Acordou agora Eu tava dormindo No colo da Shaban E agora acordou né filha Mas eu esqueci Minha jaqueta lá em cima Acho que eu vou ter que subir de novo E a Alice ó Querendo mamar Vou botar o casaco nela Já estamos aqui ó No pontinho de dormir né filha No pontinho de dormir Agora na viagem Ela tá dormindo com a mamãe E com o papai Todo dia né filha No meinho da mamãe E do papai aqui Né amor Porque tá frio Tá frio Deram o bercinho dela aqui Acabou que eu nem mostrei pra vocês O bercinho Mas ela nem tá dormindo no bercinho Lá no negócio No jantar lá Na pizza Ela deu trabalho Não ficava conversando Não ria Só queria saber de mamazinho E de chorar Agora chega aqui no hotel Ela fica assim ó Conversando Elétrica Sorrindo Toda de bom humor Acho que ela não tava gostando De estar naquele monte de mulherada não Acho que ela tava querendo vir Pro cantinho dela descansar Né filha? Então é isso Boa noite Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um dia Oi É um dia de Célibes Preciosa pra encontrar O povo todo Todo mundo Que me conhece Que conhece a Alice E é isso Beijo E até amanhã Até daqui a pouco Que já são Uma da manhã E a gente tem que acordar cedo É E olha o look da Alice Nem mostrei Ai meu Deus E agora é um macacão rosa Que ela tava dormindo com roxinha Agora hoje Ela vai dormir com rosinha Não é lindo gente E a coisa mais gostosa desse mundo Esse material de plush aqui Tá fantástico Mais agarradinha Do que a mamãe já fica Né filha Beijo Até o próximo vídeo Não esqueça de acompanhar a gente Em todas as redes sociais Lá no Instagram Arroba curiosa De uma mãe Mostra o stories Em tempo real Beijo Enquanto tá todo mundo Sentindo o frio A gorda tá suada Com essa roupa Né gorda Tá suada filha E enquanto a gente Dá aquele mamazinho A gente faz o que? Então Toma um cafezinho Aqui no Starbucks O marido espera o Uber E a gente fica aqui Sentado esperando o Uber E a gente fica aqui Sentado esperando o Uber Tchau 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 Obrigado.